Ah, como estão? Amigo, você voltou! Bem-vindo! E ele? Oi? Esse é meu primo Zeta. Oi, tudo bem? Eu sou o Luan. É. Bom, não foi com a minha cara. Não, deixa, teve um dia ruim, não rica. É um pouco complicado. Complicado? Acabei de postar um story com a hashtag SaveTheFundle. Espero que ajude. Muito bom, muito bom. Como é que foi? Foi incrível, só que eu... É, eu... O Tiago tá vindo. Se esconde, se esconde. Oi, Pixie. Oi, Tiago. E aí, tudo bem? Tudo. Surpresa! Parceiro! Como vai? Não, não acredito. Você não contou que ia voltar. Ué, acho que você não entende como é que funcionam as surpresas, né? E aí, tá fazendo o quê? Tá de férias? É, pedi um tempo. O trabalho tava ficando muito intenso, eram muitas horas. Duas horas na frente de uma tela e eu não aguentava mais. Que bom que deixaram você vir. Eu fiquei feliz. Eles não tinham outra opção. Eu disse que o Defera não podia ficar mais longe da Duende 160. Que amor! Que legal que estão juntos outra vez. Não, boda. Apareceu de moto com casaco de couro. Parecia outro Manuel. Acontece, filha. Muitas pessoas, quando vivem algo muito traumático, precisam mudar drasticamente a aparência. Por quê? Mecanismo de defesa. Eu acho que o Manuel precisa se diferenciar dos Gutierrez. Pode ser. Mas, por dentro, continua a mesma pessoa. Não, tava muito frio e distante. É? Por quê? Se irritou comigo porque o Victor contou a verdade e não eu. Ai, filha. É uma notícia muito forte também. Amém. Amém. ael